Vocês vão conhecer hoje o melhor e errado de futebol do mundo Daqui a um pouquinho, uma coisa perto de um ano No próximo, na próxima batalha Da Suência Falei E do Crescente do Sul e do Sul Falei Falei am na próxima batalha Falei 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 Amor! Amor! Obrigado! Amor! 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 . 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 Número 2, Flamengo, Flamengo, Flamengo.